Música Hoje é dia 6 de 6 de 2019, passando aqui para mostrar para vocês como que está a nossa criação antes do período, do início de reprodução. Ainda temos mais um campeonato, o campeonato da sorte, lá ao fundo tem algumas aves separadas que vão participar do campeonato de bebedouro, ao fundo tem um pouco de cubo que ainda vou tratar deles hoje, um pouco dos canares de canto clássico, as duas voadeiras de baixo, ainda vai sair esses canares daqui, já vão para um amigo de Campo Grande, esses canares eu criei o ano passado, esses canares, e eu vou estar passando para um amigo lá de Campo Grande, amarelos, um pouquinho dos amarelos aí para vocês, brancos eu não vou estar mais criando, pelo menos a intenção é só formar casais de amarelo e alguns casais de de Razer Holder, aqui são canares já pré-reservados, são reservas de criadores que já fizeram, canares de exposição, que vai para concurso, ou já foram, né, e é isso aí, mais um ano que iniciando, e a gente fica feliz de ter subido mais um degrauzinho, degrauzinho por ano. Abraço a todos aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, se gostou dos vídeos, ou dos vídeos, deixe seu like. Abraço a todos aí, boa criação! Tchau! Tchau!